Chega o frio e a vontade de beber água diminui um monte, não é mesmo? A gente não tem o hábito, né, de... Dar sede não dá vontade? Não, não, a gente não trabalha para dar sede, né? O consumo cai, mas a importância do líquido do nosso organismo permanece a mesma. É super necessário. Não dá vontade? Não. E no verão bebe quanto? Daí bastante. O ideal é beber cerca de dois litros de água por dia, para evitar problemas pulmonares, respiratórios, renais, desidratação e doenças de pele. Doenças também do trato respiratório, gripes e resfriados muito comuns nessa época podem ser transmitidos de forma mais facilitada quando as mucosas estão ressecadas, né? As mucosas nasais, das vias orais. Então a gente precisa sim ingerir uma quantidade ideal de água mesmo no inverno. Existem vários tipos, várias marcas de água disponíveis para o consumidor nos supermercados, que é necessário observar antes de comprar bebe. Basicamente as características que estão no rótulo, que devem ser observadas, é o teor de sódio, que deve ser o mais baixo possível, o pH, que deve ser entre 7 e 10, e a quantidade de outros minerais que estão presentes. Dá uma olhadinha assim, quanto menor o teor, melhor. E ó, o bom mesmo é beber água em garrafas, copos e embalagens de vidro. Se você quiser ter uma garrafinha de vidro e transportar na mochila, na bolsa, a água potável que a gente recebe da rede pública, é bem interessante também. A gente frisa que as pessoas têm um pouco de preconceito em relação à água que a gente recebe nas nossas casas. Pode-se ter um filtro em casa, por exemplo, que está melhorando a qualidade dessa água, mas a gente tem o direito, como consumidor, de ter informação em relação às características da água do nosso município. E em últimos casos, quando estiver na rua e precisar consumir uma garrafa plástica, então que olhe essas características que eu te falei anteriormente.